Quando um buscador da verdade é um cientista renomado, um gênio da bioquímica, ganhador de inúmeros prêmios, incluindo um prêmio Nobel de Química, desliza seus olhos pelas páginas do livro de Urântia, com o mínimo de sinceridade e humildade, ele notará rapidamente que muitas dessas informações ainda não constam nos registros científicos do nosso planeta, configurando-se uma revelação científica. E foi exatamente isso que aconteceu com o Dr. Cary Banks Mullis, quando ele começou a ler o livro de Urântia. E se o Dr. Mullis conseguiu encontrar três revelações científicas no livro de Urântia e comprovar a sua veracidade, o que aconteceria se todos os cientistas do mundo começassem a ler o livro de Urântia? Quero deixar aqui o meu mais sincero agradecimento ao escritor Yuri Vieira, que me indicou essas informações que até então eu desconhecia totalmente. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, o site dele, para que vocês possam conhecer as suas obras. O Dr. Cary Mullis, PhD em Bioquímica pela Universidade da Califórnia, onde, dentre muitos prêmios, ganhou em 1993 o reconhecimento máximo da comunidade científica, o Prêmio Nobel de Química, possui a invenção da reação em cadeia da polimerase, um método de amplificação do DNA que multiplica uma única fita microscópica do material genético bilhões de vezes em algumas horas. Em 1998, entrou para o hall da fama de inventores nacionais dos Estados Unidos, e em 2019, aos 74 anos, nos deixou e partiu para a morôncia, ou além. Estudioso do livro de Urântia, nos presenteou com uma constatação em seu site, cujo link está no primeiro comentário sobre três revelações científicas constantes no livro de Urântia, já em 1955, que só foram descobertas pela ciência depois do ano 2000. Veja o que disse o Dr. Carey. O livro de Urântia foi supostamente escrito por extraterrestres e publicado em 1955. Está disponível gratuitamente na internet desde 2001. Vários desenvolvimentos científicos inesperados em 1955, relatados em 2005 nas revistas Science e Nature e referenciados abaixo, foram, de alguma forma, descritos com bastante precisão já no livro de Urântia. Documentei três casos aqui, mas há muitas descobertas científicas contemporâneas que foram postuladas pela primeira vez, até onde posso dizer, neste livro bastante extenso. Há muito aqui, cuja verdade não pode ser julgada pela aparente verdade dessas várias instâncias. O livro reivindica um grande número de autores. Muito disso seria considerado politicamente incorreto e poderia enfurecer algumas pessoas. Eu sugiro que você não esteja atirando no mensageiro. Só uma pequena ressalva nas palavras do Dr. Carey. O livro de Urântia não foi supostamente escrito por extraterrestres. Ele foi escrito por seres celestiais altamente conhecedores da matéria a cada um deles designada. Mas nem todos são de fora do planeta. Há também as criaturas intermediárias que nasceram e ainda vivem aqui. Então, elas não são de fora do nosso planeta. São tão terráqueas como nós. E agora vamos analisar quais foram essas três revelações científicas que já existiam no livro de Urântia em 1955, mas que só foram relatadas em 2005, conforme observou o Dr. Carey Mullins. A primeira informação está no documento 57 do livro de Urântia, que fala sobre a criação de Urântia, sendo Urântia o nome do nosso planeta, e dos demais planetas do Sistema Solar. Acompanhe. Há 4 bilhões e meio de anos, o enorme sistema de Angona começou a aproximar-se da vizinhança do vosso Sol, então solitário. O centro desse grande sistema era um gigante espacial escuro, sólido, altamente carregado e possuindo uma tremenda força de atração gravitacional. E à medida que o sistema de Angona se aproximava, as extrusões solares tornavam-se cada vez maiores. Mais e mais, matéria era retirada do Sol e transformava-se em corpos circulantes, independentes no espaço circunvizinho. Do lado de Angona, foi sendo atraída uma vasta coluna de gases solares, ponte aguda em ambas as extremidades e com um bulbo protuberante no centro, e que se destacou permanentemente do controle imediato da gravidade do Sol. Essa grande coluna de gases solares, que assim separou-se do Sol, posteriormente converteu-se nos 12 planetas do Sistema Solar. Como veremos adiante, os cientistas já conseguiram concluir que esses acontecimentos que culminaram na criação dos planetas internos do nosso sistema datam de 4 bilhões e meios de anos, e também concluíram que havia um mecanismo que enviava, ejetava, os asteroides para o interior do nosso Sistema Solar, sendo esse mecanismo a movimentação gravitacional gerada pela aproximação do Sistema de Angona, como veremos agora na revista Science, em artigos divulgados nos volumes 309 e 310 de 2005. Em tradução livre, a Lua e todos os planetas terrestres surgiram durante um período de intenso impacto de crateras que ocorreu entre o tempo de sua acumulação, 4,5 bilhões de anos atrás. O mecanismo responsável por ejetar asteroides do cinturão principal de asteroides para as órbitas terrestres que cruzam os planetas durante o bombardeio pesado tardio, LHB em inglês, teve que ser exclusivo do Sistema Solar Inicial, porque não há evidência de qualquer evento de magnitude semelhante na história das crateras dos planetas internos desde então. Além disso, esse mecanismo tinha que ejetar asteroides do cinturão principal de maneira independente do tamanho, preservando a distribuição de tamanho do cinturão principal de asteroides, MBA em inglês, na população de impactadores do planeta interno. Isso impede processos de transporte não gravitacional dependentes do tamanho, como o efeito Yarkovsky, e em vez disso, implica um processo dinâmico como varredura de ressonâncias gravitacionais, que é amplamente insensível à massa de asteroides. A segunda informação que o Dr. Carey constatou a veracidade através da ciência está no documento 64, onde fala da idade dos homens mais antigos da Europa e dos artefatos de Flint, palavra usada no livro de Urante original em inglês, que significa pederneiras, silex ou pedras talhadas, artefatos esses que a nossa ciência só descobriu em 2005. Vejamos como foi revelado no livro de Urante. Há 800 mil anos, a caça era abundante, muitas espécies de cervos, bem como de elefantes e de hipopótamos, perambulavam pela Europa. O gado era abundante, os cavalos e os lobos estavam em todos os lugares. O homem de Neandertal foram grandes caçadores e as tribos na França foram as primeiras a adotar a prática de dar aos caçadores de maior êxito o direito de escolha das esposas. A rena foi extremamente útil a esses povos de Neandertal, servindo de alimento, de roupa e de instrumentos, pois eles faziam vários usos dos seus chifres e ossos. Tinham pouca cultura, mas melhoraram em muito o trabalho de entalhe nas pedras. Até que este atingiu o nível dos dias de Andon. As pedras maiores, flentes, presas a cabo de madeira, voltaram a ser usadas e serviam como machados e picaretas. Agora veremos a constatação feita pelo Dr. Carey na revista Nature, volume 438, onde ele destaca as informações publicadas na revista em 2005, mas que já constavam no livro de Urântia há 50 anos. Em tradução livre, um artigo recente na Nature, o registro mais antigo da atividade humana no norte da Europa, descreveu artefatos de pederneiras da formação Chrome Forest Bed, em Peckfield, Suffolk, de uma sequência interglacial produzindo uma ampla gama de fósseis de plantas e animais. Vamos continuar diretamente do artigo da revista Nature, com mais informações sobre esse fato. Vejamos abaixo, em tradução livre. A colonização da Eurásia pelos primeiros humanos é um evento-chave após sua propagação para fora da África. Mas a natureza, o momento e a ecologia-contexto da ocupação humana mais antiga do noroeste da Europa é incerto e tem sido objeto de intenso debate. O sul do Cáucaso foi ocupado por cerca de 1,8 milhões de anos atrás, enquanto restos humanos de Atapurica, TD6, na Espanha, mais de 780 mil anos atrás. E Ceprano, Itália, cerca de 800 mil anos atrás, mostram que o Homo Primitivo se dispersou para o interior mediterrâneo antes da reversão da polaridade magnética de Brunhas Matuyama, 780 mil anos atrás. Até agora, os primeiros artefatos não contestados do norte da Europa era muito mais jovem, sugerindo que os humanos foram incapazes de colonizar latitudes do norte até cerca de 500 mil anos atrás. Aqui relatamos artefatos de pederneiras, Chrome Forest Bed, em Peckfield, Sul, Focke, Reino Unido, de uma sequência interglacial produzindo uma ampla gama de fósseis de plantas e animais, evento litostratiográfico, paleomagnetismo, geocronologia de aminoácidos e a biostratigrafia indica que os artefatos datam da parte inicial do Chrome de Brunhens, cerca de 700 mil anos anos atrás, e, portanto, representam a mais antiga presença inequívoca de humanos ao norte dos Alpes. Os artefatos, todos em várias condições de nitidez, são feitos de pederneiras pretas de boa qualidade. E a terceira constatação que o ilustre Dr. Carey fez foi sobre a adição do DNA adâmico na humanidade há cerca de 38 mil anos. Na matéria do G1, do dia 15 de novembro de 2006, vemos o seguinte, gene Neandertal pode ter ajudado a desenvolver cérebro humano. O sequenciamento de grandes quantidades de DNA Neandertal deve ter deixado Bruce Laun e os seus colegas da Universidade de Chicago com um gosto de quero mais na boca. Eles acabam de identificar, no DNA de pessoas de hoje, uma variante genética que poderia ter sido passada dos Neandertais para os nossos antepassados, provavelmente por beneficiar o crescimento do cérebro. O gene em questão, MCPH1, ou microcefalina, regula o desenvolvimento do órgão. Hoje, a versão mais comum dele, presente em 70% da população, é o chamado haplogrupo D. Acontece que os pesquisadores encontraram sinais de que, até 37 mil anos atrás, essa versão não estava presente no material genético dos humanos modernos. A partir daí, ele teria se espalhado rapidamente, aparentemente por conferir uma vantagem para a sobrevivência. Agora vamos ver o que revela no livro de Urântia. No documento 74, Adão e Eva chegaram a Urântia 37.848 anos antes do ano 1934 d.C., que foi basicamente quando o livro de Urântia começou a ser confeccionado pelos seres celestiais. Vou continuar lendo a matéria do G1 e, logo em seguida, a outra revelação do livro de Urântia que explicará a primeira e a segunda parte da pesquisa sobre conferir uma vantagem para a sobrevivência humana. O fato curioso é que é mais ou menos a época em que os humanos e neandertais começaram a se trombar na Europa. O haplogrupo D, porém, é muito mais antigo que isso. Teria uns 500 mil anos de idade. É como se ele tivesse se originado numa população diferente da dos humanos modernos e depois entrado nela por cruzamento, aposta Lann. A vantagem de obtermos o genoma dos neandertais é que esse tipo de inferência pode ser testado diretamente. Se não acharmos o haplogrupo D entre eles, poderemos descartar essa hipótese. Agora vamos para o documento 55 do livro de Urântia que fala qual é a missão dos Adãs planetários. Durante a dispensação de um príncipe planetário, guardem essa informação que já retornaremos a ela. Durante a dispensação de um príncipe planetário, o homem primitivo alcança o limite do desenvolvimento evolucionário natural. Ou seja, a humanidade evolui com a chegada do príncipe planetário, mas chega a um momento que fica estagnada. E tal realização biológica é o sinal para que o soberano do sistema despache para o mundo em questão a segunda ordem de filiação, a dos elevadores biológicos. Esses filhos, pois há dois deles, o filho e a filha materiais, são geralmente conhecidos em um planeta como Adão e Eva. A missão dos Adãos e Evas é trazer uma elevação biológica à raça humana que já vinha ocorrendo uma elevação biológica desde uns 500 mil anos atrás. E é agora que voltamos para o início do texto, que diz durante a dispensação de um príncipe planetário. E quando é que o príncipe chega aqui em Urântia para ajudar a elevar biologicamente a raça humana? Vamos para o livro de Urântia agora no documento 61. Há 500 mil anos, durante o quinto avanço do gelo, um novo desenvolvimento acelerou o curso da evolução humana. Subitamente, e em uma geração, as seis raças de cores surgiram por mutação da linhagem humana aborígena. Essa é uma data duplamente importante, já que assinala também a chegada do príncipe planetário. E o que diz lá na parte 2 da matéria do G1? O haplogrupo de, porém, é muito mais antigo que isso. Teria uns 500 mil anos de idade. É como se ele tivesse se originado numa população diferente da dos humanos modernos, e depois entrado nela por cruzamento. E foi justamente nessa época que subitamente surgiram as seis raças de cores de Urântia. E também chegou o príncipe planetário que, junto aos portadores da vida, vão conduzindo melhoramentos à raça. Até parece que os cientistas se basearam no livro de Urântia para fazerem suas descobertas, só que eles não seriam tão honestos a ponto de confirmar isso publicamente, como fez o Dr. Carey. Ou será que seriam? Deixe seus comentários e perguntas que, em breve, farei um vídeo para respondê-las usando o livro de Urântia. E, por favor, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos e também acompanhar a série O Livro de Urântia na linguagem de hoje. Muito obrigado, fiquem com o pai e até o próximo.